Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Rodovias federais que funcionam sob o regime de concessão e que pararam suas obras por causa da crise econômica vão poder retomar os investimentos com um prazo maior para a entrega de melhorias. Em contrapartida, vão ter que garantir ações como redução do pedágio ou do tempo de concessão. As novas regras estão previstas em uma medida provisória que deve entrar em vigor até o fim desta semana. O anúncio foi feito hoje pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, durante um evento que reuniu representantes do setor de concessionárias de rodovias. A notícia foi recebida com otimismo. Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, os contratos de concessão de rodovias federais ficaram desatualizados diante da crise econômica do país. Houve redução de recursos para financiamento a longo prazo e diminuição da demanda dos usuários. O risco de demanda do concessionário é, mas o risco de financiamento, aliás, a obrigação de financiamento era do governo. O compromisso foi feito e não foi realizado por conta da crise que se estabeleceu. Então o governo tem o dever de agir. A medida provisória vai permitir que as rodovias licitadas em 2013 e 2014 ampliem de 5 para até 14 anos o prazo para a duplicação das pistas. Serão beneficiadas as concessões de algumas rodovias mais movimentadas, localizadas nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Como, por exemplo, a BR-101, na licitação do trecho que atravessa o estado do Espírito Santo, de norte a sul, e a BR-163, no Mato Grosso. Para o presidente da Associação Brasileira de Concessão de Rodovias, a medida provisória é uma maneira de evitar que contratos sejam cancelados. Haverá, sim, um novo modelo econômico que vai permitir a existência da concessão e os investimentos vão permanecer. Porque, caso contrário, você devolve, vai ficar parado, vai fazer uma nova modelagem, os investimentos vão retardar. E quando for feita a licitação, com certeza, as tarifas de pedaços serão maiores e o tempo também de execução será maior. Então, por que fazer toda essa solução demorada e de prejuízo para o usuário e para a sociedade, do que fazer uma medida provisória que possa se adequar aos contratos existentes? A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai analisar cada contrato para fazer a readequação. Segundo o ministro Maurício Quintela, a medida provisória não é benevolente com as concessionárias, já que a contrapartida da ampliação do prazo será a redução do tempo de concessão ou a redução do valor do pedágio. As concessões são fundamentais. Quando você concede um ativo à iniciativa privada, você faz com que o setor privado faça os investimentos que normalmente o poder público não tem condições de fazer. São investimentos em alto volume. Você garante uma infraestrutura de melhor qualidade, uma manutenção mais efetiva. Autoridades da saúde pública e empresários do setor privado se reuniram em São Paulo para debater os desafios para o futuro do setor no país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou ações de informatização e mudanças na gestão como chaves na busca por um serviço único de saúde com mais qualidade para a população. Melhorar a gestão de recursos financeiros, técnicos e profissionais para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços médicos e hospitalares oferecidos à população. Este tem sido o desafio e o foco da administração do Ministério da Saúde. E os resultados desse trabalho foram apresentados pelo ministro Ricardo Barros durante um fórum realizado em São Paulo. É o que nós escolhemos fazer, fazer gestão. E isso tem dado muito bom resultado. Evidentemente, temos ainda muitos avanços a conseguir e faremos isso com diálogo, com pactuação na Comissão Tripartite, de modo que nós possamos ter a garantia de que o que nós estamos acordando, de fato, vai acontecer lá na ponta, nos municípios, na ação de cada prefeito. Na opinião do presidente do Hospital Israelita, Albert Einstein, de São Paulo, um dos mais importantes do país, O trabalho feito pelo ministério representa o que há de mais atual em gestão e vai beneficiar os cidadãos. A gente precisa de uma gestão de saúde que melhore a eficiência na entrega e reduza desperdício. E, nesse sentido, o ministério tem trabalhado, tem discutido as questões da participação tripartite, o que é do município, o que é do estado e o que é do ministério. E promovido também aquilo que, de fato, vai impactar no final da saúde. Por exemplo, essa colaborativa de segurança que vai incluir a participação de hospitais de excelência, que hoje, no meu modo de ver, e nós fazemos parte desse grupo, tem uma capacidade melhor, em parceria com o governo, de atuar na saúde do cidadão como um todo. Entre as iniciativas mais importantes citadas pelo ministro, estão a informatização de prontuários e sistemas da rede pública de saúde. O novo modelo de compras e a renegociação de contratos, medidas que geraram uma economia de recursos de 4 bilhões de reais até agora, sem redução da oferta de serviços oferecidos. O SUS tem, atualmente, 4 milhões de colaboradores. Para Ricardo Barros, o engajamento deles na nova forma de trabalho também é fundamental para o melhor atendimento à população. A nova PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, vai permitir muito, muito grande aumento de resolutividade na ação de controle de doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Nós estamos dando mais capacidade, qualificação e possibilidade de atendimento às pessoas para toda uma equipe de 300 mil agentes comunitários. Então, é um volume muito grande de benefícios que nós vamos fazer sem custar mais. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda por Sônia Ruberti